Olá a todos pessoal, o meu nome é André. Sejam bem vindos a mais um vídeo. Antes de começar a dar esta pequena aula, nós vamos fazer aqui um exercício que já vou mostrar a seguir. Quero vos avisar para deixarem um like, subscreverem-se, comentarem, compartilharem, de forma que o conteúdo do meu canal e todo o conhecimento que vos passo chegue às outras pessoas. Então, vamos ao que interessa. O exercício de hoje é os vencimentos. É um exercício que está no livro Android com C Sharp, Introdução ao Desenvolvimento, do autor Henrique Loureiro. Eu vou vos apresentar agora o enunciado. Uma empresa pretende criar uma aplicação que receba os valores correspondentes aos salários brutos dos seus funcionários e apresente numa segunda atividade o respectivo recibo de pagamento detalhado. Antes de mais, ignorem esta parte da atividade porque nós não vamos criar outra página XAML. Como nós estamos a utilizar o Xamarin.Forms, não podemos criar atividades. Quer dizer, podemos, mas para aqui o que interessa é explicar o básico. O desconto. Este vencimento vai ser descontado para a segurança social. Vamos dizer que é 20% do vencimento bruto. E o desconto para o IRS, que vai ter diferentes descontos quanto a quantidade do ordenado. Portanto, se o ordenado for inferior a 500 euros, não existe desconto para o IRS. Se o vencimento bruto for superior ou igual a 500 e inferior a 1.000, a dedução será de 12%. Se o vencimento bruto for superior a 1.500, a dedução é de 18%. Agora bem, vamos analisar aqui alguns aspectos que eu acho importante. Primeiro, tirar os dados. dados. Eu vou criar aqui um bloco de notas. Vou abrir um bloco de notas. E vou então fazer o seguinte. Primeiro, dados. Caso, 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 caso inferior a 500, não é zero. O desconto é zero. Caso inferior, maior, igual, ou, inferior, maior, ou ou, inferior, ou, inferior, ou, inferior, ou, inferior a 1.000. Menor do que 1.000. A dedução é de 12%. Portanto, caso se for maior ou igual a 1000 e menor que 1500, a dedução é de 15%. Caso for superior ou igual a 1500, então a dedução é de 18%. Ora bem, segurança social, vamos pôr SS, é de 20% e o vencimento, portanto vamos ter de ter uma variável chamada vencimento. Pronto, tendo os dados tirados do problema, vamos criar o seguinte. Para isto vamos precisar de o salário, o salário bruto, uma caixa de texto com o salário bruto e um botão. Portanto, como é que fazemos para criar uma caixa de texto? Entry. Tem que ter uma identificação do que é que vamos escrever. Neste caso vai ser salário bruto. Certo? E um botão. Portanto, um botão que tem como texto calcular salário. Ok. Criado o botão e criado o entry, vamos definir um invento para o botão. Como é que fazemos? Fácil. Criado o botão, clique. Criado o botão. Criado o botão. Criado o botão. Criado um novo event handler. Podemos utilizar no código de C Sharp, portanto, x.name é igual txt salário bruto. Pronto, tendo isto, vamos salvar e vamos tentar criar aqui as funções. Pronto, temos que fazer o seguinte, desconto para a segurança social, portanto, temos o salário bruto, vamos precisar de uma variável que armazene o salário bruto, que vai ser do tipo double, que o salário pode ser um salário com casas decimais, portanto, vai ser do tipo double, e pronto, o nome vai ser salário. Portanto, aqui precisamos de fazer uma conversão para inteiro. Como é que fazemos? Vocês sabem muito bem como é que se faz conversão para inteiro. É int.parse. Podiam utilizar o int.tryparse para isso, para tirar os erros do programa, mas nós vamos fazer as coisas o mais simples possível. Portanto, vamos tirar o valor de txt salário bruto.text e vamos converter para inteiro. Primeiro, pronto, tendo o salário, vamos fazer os descontos. Primeiro, double SS, que significa segurança social, vai ser 20% do vencimento bruto. Então, como é que fazemos? Facílimo. Salário vezes 20 a dividir por 100. O que é que isto significa? O que é que eu estou a escrever aqui? As porcentagens podem ser representadas por uma fração de 20 sobre 100, uma fração de n sobre 100. Podemos escrever porcentagens desta forma. Por isso, é que eu meti 20 sobre 100. portanto, vou colocar isto assim, entre parênteses, para não haver problemas. E agora aqui começa o verdadeiro desconto. O desconto, o desconto para o IRS, que é a parte de ifs e else's. Portanto, vamos ter que definir o seguinte. Portanto, começamos com um if, que é principal. Se, portanto, antes disso, criar uma variável do tipo double, que vai ter o desconto para o IRS, portanto, temos que saber que vai ser igual a zero. Ainda não está definido. Portanto, agora vamos fazer o seguinte. Se, se o salário for menor que 500, então, vamos fazer o seguinte. O IRS vai ser igual, vai ser igual a salário. vezes, vai ser igual ao salário. Portanto, o IRS vai ser igual a zero. Portanto, não há o desconto. Então, falta um else if. Se o vencimento bruto for maior ou igual a 500, portanto, salário maior ou igual a 500 e, portanto, i com dois i's comerciais, inferior a mil, significa o quê? Que o IRS vai ser igual a salário, vezes os 12% sobre 100. Pronto. E aqui, esqueci-me de pôr salário. Agora, falta outro else if, que é para os valores superiores a 1.000 e 1.500. Portanto, assim, salário maior ou igual a 1.000 e salário menor ou igual, menor do que 1.500. O desconto vai ser de... O IRS vai ser igual a salário vezes, parênteses, 15, sobre 100. Agora, else if salário maior ou igual a 1500 significa que IRS vai ser igual a salário vezes 18 sobre 100. Não sei se até agora vocês perceberam que está aqui a ser feito. Portanto, isto aqui é o desconto. Portanto, vai haver perda de valor. E agora, temos que calcular o salário líquido. Como é que fazemos para calcular o salário líquido? Double salário líquido vai ser igual ao salário menos a segurança social menos o IRS. Eu vou colocar aqui entre parênteses, colocar aqui mais, portanto, é a mesma coisa, e colocar ponto e vírgula, só para escrever isto de uma forma mais bonita. Portanto, salário líquido. Temos o salário líquido. Agora, temos que demonstrar isso para o utilizador. Como é que fazemos? Display alert. Portanto, o título vai ser cálculo. A mensagem. É. É. Salário. Bruto. Vamos colocar aqui um string.format Para mostrarmos isto de uma maneira mais simples. Assim. Pronto. Barra N. Segurança social. Um. Barra N. Barra N é para passar uma linha à frente. Vou colocar aqui aspas. Não estamos a trabalhar com caracteres. Pronto. Agora. Barra. Barra. Barra N. Barra N. 2. Barra N. Salário líquido. 1. 1. 1. Pronto. Tendo isto feito. Falta. Colocar os objetos. Portanto. Colocamos os objetos todos. Fazemos o seguinte. Salário bruto. É o salário. Vírgula. Segurança social. SS. IRS. Está feito. E o salário líquido. E está feito. Fechar parênteses. Vírgula. String cancel. Isto aqui. O cancel pode ser o botão OK. Imaginemos que é o botão OK. Esqueci-me de aqui tirar estas aspas. Estou habituado a programar em Python. Por isso é que tenho estas aspas. E. Botão OK. Está feito. Ponto e vírgula. Agora. Em princípio. O nosso programa. Vai dar certo. Se ocorrer algum erro. Voltaremos. Para. Corrigir. Portanto. Vou parar. O vídeo. Pessoal. Vejam o que é que acontece. Se eu colocar. Um valor qualquer. Vou colocar o valor que está no livro. Que é 767. Reparem. O que é que acontece. 767. Segurança social. Zero. IRS. Zero. Salário líquido. 767. Temos aqui. Um problema qualquer. Eu. Que nós. Podemos corrigir. Eu acho que sei. Qual é o problema. Por isso. O frame a seguir. Terá. A solução do exercício. E vou explicar. O que é que deu errado. Voltando ao código. Que deu erro. O problema estará aqui. No 20 sobre 100. Vou explicar o que é que aconteceu. 20 sobre 100. Se vocês repararem. Irem aqui. Ao. Ao operador de dividir. Vocês vão reparar que aparece. Aparece isto assim. Int operator. Portanto. Temos aqui. Um pequenino. Pro problema. Que é o operador. De. Dividir. Reparem que. Vocês estão a fazer. Divisão inteira. Se vocês estão a fazer. Divisão inteira. O que é que vai nos dar. Se eu dividir. 20 por 100. Vai dar. Zero. Portanto. O SS. É igual a zero. O IRS. A mesma coisa. Como é que eu corrigiria. Este problema. Ou convertia. O número. Para um valor. Tipo double. Ou então. Escrevia. Em ponto flutuante. Que é. Em modo double. Portanto. Como é que eu faço. 20 sobre 100. Quanto é que é. 0,2. Ou 0,20. 0,20. Aqui. Vai ser. 12. 0,12. Aqui. 0,15. E aqui. 0,18. E em princípio. O problema. Estará corrigido. Portanto. Vamos experimentar. Para a segurança social. Ora bem. Pessoal. 767. O nosso salário. Vamos calcular. Para a segurança social. Desconta 153,4. Para o IRS. 92,04. Para o salário líquido. 521,56. Ora bem. Está de acordo com o livro. Está. Portanto. O exercício. O exercício. Está. Correto. Portanto. Isto aqui. Se vocês. Por exemplo. Experimentarem. Se eu tiver um salário de. 500. 499. Reparem. O que é que vai acontecer. O IRS é 0. Segurança social. É 99,8. Portanto. O salário. Líquido. 399,2. Por isso. O nosso exercício. Está. Correto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram. Deixem like. Subscrevam-se. Comentem. E. Até ao próximo vídeo. Ah. Quero já avisar de uma coisa amanhã. Vai começar as aulas para mim. Portanto. Os vídeos que eu vou fazer. Vai ser muito pouco. Como vocês já sabem. Eu tenho que me organizar. Para. Para. Postestes e tudo. E. Vai haver. Mas. Mas. Poderei continuar a fazer vídeos. Mas. Provavelmente. Em pouca quantidade. Portanto. Até. Até. A próximo vídeo. E. Fiquem bem.